Depois de reuniões, assinatura de contratos, apresentação de projetos, adequações e capacitações, foi concretizado o sonho de implantar o PROCON Regional e o Serviço de Inspeção Municipal Consórcio Público nas cidades da região leste de Minas Gerais, tendo como sede Governador Valadares. A solenidade de implantação foi realizada nesta quinta-feira no Ministério Público e a reportagem está aqui, pode balançar. A reunião foi marcada para a entrega das chaves de seis caminhonetes que vão atender o consórcio intermunicipal para o desenvolvimento sustentável do Médio Rio Doce. É importante que essa região de tantos habitantes de um comércio pujante necessita também de ter uma fiscalização adequada não só para coibir excessos, mas também para ajudar na construção das boas soluções para o consumidor. Então o PROCON Regional vem nesse sentido de ter uma eficiente fiscalização com os recursos do fundo do Ministério Público para estruturar e estruturando isso nós estamos fortalecendo também a cidadania. O Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor, hoje, ele está patrocinando esses dois projetos que foi de autoria aqui, que veio através do doutor Randall, aqui de Governador Valadares. E é um valor que é por volta de 2 milhões, que vai estar tanto atendendo o projeto do SIM quanto o projeto dos PROCONs. Tanto a estruturação física e tal dos PROCONs e também esse dinheiro pertence ao fundo que visa justamente patrocinar esse tipo de projeto através desses consórcios que nós estamos implementando no Estado inteiro. A implantação do PROCON Regional, em conjunto com o SIM Regional, viabiliza a assinatura das ações junto ao consórcio público dos municípios. Valadares já tem os dois serviços, que é o SIM, o Selo de Inspeção Municipal e também o PROCON Municipal. Mas isso não adianta, Valadares está inserida na região leste e não pode ficar isolada, como a principal cidade. Nós temos que dar atenção a todas as cidades circunvizinhas e nós então nos colocamos à disposição para a gente estar junto com o Ministério Público, um grande trabalho do doutor Randall aí. O doutor Jabas vem hoje para a gente inaugurar esses serviços aí, para ser a sede, mas depois isso vai naturalmente sendo os próprios municípios que vão aderindo, vão gerindo o seu PROCON e o seu serviço de inspeção através do consórcio. O PROCON também trabalha na prevenção, trabalha nas recomendações, orientando os empresários como eles devem proceder. A legislação prevê a dupla visita, no caso de micro e pequenas empresas. O Ministério Público sempre por meio do PROCON faz uma visita orientadora, somente se não for regularizar a situação que vem a visita fiscalizatória e vai fazer uma autuação. Então a nossa visão não é de punir os empresários, longe disso. A visão é de garantir o direito do consumidor e orientar também os empresários a fazerem aquilo que é correto. O selo de inspeção regional Leste de Minas abre as portas para que produtos da agricultura familiar ganhem mercado. Então é um grande avanço de abertura de mercado ao pequeno produtor, às pequenas agroindústrias. Aí vários produtos, sejam ovos, caipira, mel, linguiças, todos os derivados de leite, queijo, manteiga. Então todos os produtos ganham mercado, dão oportunidade de mercado. Oportunidade de adesão das variedades do queijo produzido na região Leste, da linguiça artesanal sem uso de conservantes. É uma oportunidade grande da gente expandir, não só para governador Valadar, de Itaúmi e regiões. Aonde tiver o símbolo, a gente vai estar divulgando o trabalho da gente. E é um trabalho 100% artesanal, sem componentes químicos nenhum na linguiça, você entendeu? Então é muito saudável, ambiente que vai ser vigiado, mantido com uma vigilância constante da vigilância sanitária, do IMA e órgãos mais competentes para acompanhar o trabalho da gente para colocar o melhor na mesa do consumidor. Aí é belíssima iniciativa, né? Mais uma ferramenta aqui em favor do consumidor. Cumprimentando ali todos os promotores que apareceram ali, em especial nosso amigo e telespectador Randall Bianchini Marins. Apareceu ali, ele e toda a família, sempre com a gente aqui no BG. Valeu, Randall! Tchau!